Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos aprender a como baixar e instalar o KDE Live nessa primeira aula Primeira coisa, você vai acessar o site oficial, que é kdeemlive.org E temos aqui o site oficial e no menu dele temos a aba de download, é só dar um clique e vamos descobrir quais opções e quais sistemas operacionais que ele pode ser instalado Ele tem para Linux e as suas distribuições como Dev, Fedora, Ubuntu e diversas outras opções Temos para FreeBSD e MacOS, ele não tem um instalador para Windows e no caso aqui das distribuições Linux Se você estiver utilizando alguma outra distribuição que não esteja aqui, mas ela pode ser uma variação do Ubuntu, do Debian, do Fedora E ela não tem grande dificuldade, o arquivo em si não é muito difícil de instalar no Ubuntu, no Debian E se você estiver utilizando alguma outra que não estiver aqui, você não vai ter dificuldade No meu caso, estou utilizando aqui o Ubuntu, que é a distribuição aqui que nós mais recomendamos Sabemos que as distribuições Linux todas tem seu potencial e cada uma também tem suas vantagens e desvantagens E dependente dela, o KDE Live funciona muito bem, beleza? Aqui nessa primeira aba, só para um pequeno jabá O site oficial, guarapa.com.br Temos aqui a comunidade Guarapa E aqui você vê todas as opções do projeto, do fórum, cursos, gameplay, ensino médio Todo o nosso conteúdo, inclusive você pode se cadastrar e fazer parte do projeto Então acesse o seu site para dar uma conferida em todo o nosso conteúdo Que estamos cada vez mais melhorando ele, beleza? Continuando aqui a opção de download, ele tem o Ubuntu Já que eu estou utilizando o Ubuntu, ele tem na central de programas Ubuntu O que eu faço? Eu abro aqui a minha central de programas Que pode ser aberta também no menu iniciar Entrando aqui, escrevemos central Ele já aparece, central de programas Ubuntu Que já está aqui aberto Quando você abre a central de programas Ubuntu Aqui nessa opção aqui direita de busca Você pode escrever aqui o nome dele Cadernha Live Ele já vai aparecer E observe quantas avaliações que ele tem Ou seja, ele foi muito bem avaliado E ele está quase 5 estrelas Ele é um editor muito bom Recomendado aí E você consegue fazer edições com efeitos profissionais com ele Você clica aqui, instalar Quando você instala ele a primeira vez e vai acessar Ele vai pedir a sua senha E o interessante de eu fazer essa aula É que ele tem algumas configurações para o seu projeto E eu vou poder explicar um pouco para quem aí é mais leigo Beleza? Você coloca a senha do seu usuário Atentica ela E olha só A instalação já está começando Instalando Observe que o progresso está sendo feito Eu posso visualizar aqui também Dentro de poucos instantes A instalação vai ser concluída A instalação foi concluída com sucesso E automaticamente aqui no Ubuntu Ele já adiciona aqui no meu lançador Se eu clicar nele Olha que legal A primeira vez que você abre ele Ele pede para você fazer uma rápida configuração Então você pode clicar aqui Avançar Isso daqui É os módulos instalados Então que são recursos que a gente vai descobrir Ao longo do curso Os codecs disponíveis Que é muito importante Que são formatos de áudio E de vídeo Olha só Então você quando grava o vídeo Seja a captura da tela do seu computador Ou filme com sua câmera Ele normalmente gera A imagem Que podemos chamar que é o vídeo E o áudio E ele pode ser nos formatos mais conhecidos Como o MP3 O áudio AAC Os formatos de vídeo aqui Você pode observar Que aqui alguns são muito conhecidos Outros não Temos aí o MPEG 4 E diversas opções Que você pode exportar O seu vídeo Tanto em questões de áudio E vídeo Isso aqui é uma apresentação Agora se você avançar Você tem Você pode definir O que que é isso Por favor Defina o formato padrão de vídeo O que que é isso Os vídeos normalmente que você grava Ele tem um formato Então ele pode ter Diferentes tipos de resoluções Se você trabalha mais Com determinada resolução Você pode colocar Por padrão É E o Cadê em Live Já abrir nesse formato Mas se você botar Um vídeo em outro formato Ele reconhece também E você pode mudar A hora que você quiser Isso aqui é só uma configuração padrão Que ele começa Olha só Você pode usar aí O que eu utilizo muito Por exemplo aqui É Por exemplo O HD 720 Né Que é a resolução 1280 Por 720 Então essa Essa é o tipo de configuração É que eu utilizo muito Então posso colocá-la como padrão Por que? Na maioria das vezes eu uso Ah se você não tem Essa maioria das vezes Você pode escolher também Essa mesma opção Que eu escolhi E se você utilizar Um vídeo em resolução pequena Ou maior que essa Você pode mudar No seu projeto Beleza? Isso aqui não tem dificuldade Isso aqui é só uma configuração básica Essa pasta padrão É onde ele exporta os seus vídeos Então automaticamente Ele vai exportar Para minha pasta pessoal Que é O nome do meu usuário É Rafael Guarapa E dentro dele Ele vai gerar uma pasta Chamada Cadê em Live Então sempre quando você exportar A gente vai encontrar ela Isso vai ser na aula Que a gente for exportar os vídeos Beleza? Ele tem algumas configurações básicas Mostrar miniatura de vídeo De áudio Ativar a recuperação de falha Auto salvar Isso é importante Por que? O Cadê em Live Trabalha com projeto Então você cria As edições suas Personaliza o seu vídeo Faz várias alterações Vamos dizer que a luz acaba Puf O computador desliga Você não tem no break Acontece um erro no programa Ele salva automaticamente Isso é um recurso muito interessante Do Cadê em Live Então você pode avançar aqui Isso aqui é caso você queira utilizar Configurar algum dispositivo de captura O que seria isso? Seria isso se você tivesse aí Uma câmera conectada Por exemplo Uma webcam Que no caso ele não está reconhecendo Você pode avançar aqui E ele está checando o sistema Se está tudo ok Tudo instalado Tudo certinho Você pode finalizar Então essas opções básicas São a questão de configuração Para que ele mostre para você Os principais recursos dele E a configuração Logo quando você abrir O Cadê em Live O seu Cadê em Live Pode estar diferente do meu Por que? Se você estiver utilizando um Ubuntu E você estiver com o tema padrão Do seu sistema Você vai ver Uma grande diferença Visual Em tonalidades Em cores E tudo mais Eu escolhi esse tema Se você não sabe Como mudar o tema Do seu Ubuntu Como personalizar a aparência Colocar um visual Como esse Para o seu sistema Que é Na minha opinião É o que ficou melhor Para mim trabalhar Temos lá O curso de Linux Ubuntu Você pode entrar na playlist Lá no TV Guarapa Ou no site oficial Guarapa.com.br E lá Você pode entrar Né? E buscar lá A aula que fala assim Mudar a aparência Mudar o tema Essa aula Eu ensino como você Mudar o tema Inclusive Estala o mesmo tema Que eu utilizo Beleza? Já que Concluímos Essa parte de instalação A partir da próxima Videoaula Vamos começar A aprender Os recursos Do Kdenlive E a como Editar o nosso vídeo